Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus Fih? E hoje é um aparelho diferente. Aparelho gamer, meu Deus do céu. Aquela parada toda, ele é turbo. Ele é pro em tudo, porém ele tem duas coisas realmente impressionantes. Primeiro, grava vídeos em 1920 frames, é tipo um ultra mega super slow motion. Cara, uma câmera que grava a 1000 frames é muito cara. Aquelas câmeras, é lógico, não vamos falar de qualidade. Aquelas gravam resolução caramba, pra que a resolução é mais baixa. Mas é um smartphone, independente disso, é um smartphone. Ele grava 1920 frames, super slow motion e grava em 8. Eu disse 8K, mano. Nem existe televisão, não existe televisão 8K já. Mas não existe conteúdo 8K ainda pra ser consumido, entendeu? Do caramba, máquina, máquina mesmo. Esse é o Nubia Redmi Magic 3. Vamos dar uma olhada aqui, nas coisas que vem, rapidão, rapidão. Já vamos pro aparelho, já abri, já, já, não aguentei já. Ó, seu carregador turbo, carrega muito rápido. Uma observação nesse carregador, se você carregar ele por 10 minutos, você consegue jogar durante uma hora, ininterrupta, nesse celular. Do caramba. Seu cabo USB tipo C. Aqui, sua maletinha, seu chip pra abrir. E todos os manuais aqui. Tem ó, adesivos. Isso é game, hein, Yuri? Pra quem é gamer, amo adesivos. Adesiveira, nego põe até no Chevette, no Fit. Cadê do caramba, a galera curtindo usar adesivo, hein, mano. Enfim, vamos dar o tour aqui por ele. Já atualizei ele duas vezes, cara. Pra habilitar uma função aqui, que não tinha. Falei, que coisa que é essa? Então aqui está o Red Magic 3. Olha só, cara, ele é bonito. Acende LED, a gente já vai mexer em tudo isso daqui. Vamos fazer um tour por ele rapidinho. Aproveitando, estamos em busca dos 2 milhões de inscritos, cara. Faz o seguinte, vai embaixo na opção inscrever-se. Se inscreva no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo e dê o joinha. Sabe o joinha aí, o dedinho, o joinha? Dê o joinha, que é muito importante, cara. A gente está trazendo conteúdo aí todos os dias, então a gente quer mais conteúdo. Então, compartilhe e se inscreva. Aqui é uma tela Full HD estendida de 90Hz, 90Hz de taxa de atualização. Pra jogo é muito bom. Meu, galera, ele é extremamente rápido. Olha isso, é o Snapdragon 855. Ele tem a versão de 6, 8 e 12 GB de RAM. Memória interna, ele tem de 128 e 256 GB, cara. Meu, é do caramba. Vou fazer um tour aqui, ó. Então, de volume, ligar. Aqui em cima, ó. Aqui e aqui, ó. O que que são? São pequenos sensores aqui, ó. Pra você jogar e bater aqui o dedo, ó. Tá vendo? Então, você vai estar jogando e ele vai ter sensorzinho aqui, como se fosse botões. Embaixo, mais um alto-falante, USB tipo sem microfone. Do outro lado, ó. Entrada pra dock, você coloca ele de pé, num dock, tipo assim, ó. Toro de pé ali pra jogar. Entrada pro chip. E aqui, essa chavinha. Você transforma ele em gamer, ó. Clicou aqui, ó. Colocou. Ele já usa o Red Magic. E já, ó. Os joguinhos. Aqui é a sua biblioteca de jogos. A gente já vai entrar nisso aqui, já. Em cima tem sua entrada pra fone de ouvido. Aí sim. Atrás, mais um alto-falante. O microfone, seu LED. O símbolo aqui, ó. Da Red Magic. Aqui, sensor de impressão digital. Você põe o dedo aqui e desbloqueia ele. Já vamos cadastrar já. O dele não é câmera. Apesar de ter uma câmera boa, não é câmera. É jogo, mas tem muita potência na questão do vídeo. Já vamos ver já. O foco dele aqui que é jogar, ó. Vamos entrar aqui no... Tem aqui em cima esse modo, ó. Que vem... Ah, o meu não vem essas caixinhas. Ele vem com uns bagulhinhos também aqui, ó. Que você encaixa aqui, ó. Pra jogar. Então, tem esse modo. Você encaixa o controlezinho. O meu não veio, mas tem caixas que vem. Tem kit que vem. Aqui, o cooler, ó. Tava ligado. Aqui é o formato da biblioteca. Se quiser ver algo mais macro, você toca aqui. Arrasta aqui, ó. Tem o modo, o menu dele. Você controla totalmente tudo, ó. O standby, quando encaixar no dock. Configurações do botão. 4D Shock pra você jogar, ele treme em alguns pontos estratégicos. Pra você ter impressão ali de movimento. CPU e a GPU. Ele monitora tudo isso daqui. Temperatura também, ó. 33 graus. Vamos jogar um pouco, depois, coisa rápida. E depois, vamos ver a câmera. Ó, os LEDs, ó. Dá pra você configurar a cor, velocidade. Quais cores ficam fixas ou não. Ó. Não é uma traseira de um hog, mas, porra. Legalzinho. Ó, o coolerzinho dele ligou, ó. Boa, né? Tem um coolerzinho interno, mano. Meu Deus, que fofinho, cara. Hum, que pequenininho. Aqui eu posso configurar a performance, ó. GPU turbo, se eu uso o turbo da GPU ou não. Super modo. CPU turbo. Então, eu seleciono o que eu quero mais. O GPU ou CPU. Ou um combinado deles. Vamos ver mais aqui que eu posso dar, ó. Bloquei a ligação pra ninguém te ligar quando você tá jogando. Para de encher o saco que eu tô jogando. Aqui tem ó. A luz, controla a luz por aqui. Cara, legalzinho esses painéis, né? Tipo do hog. Hog tem um legal também, cara. Vamos ligar aqui o cooler. Enfim, a interface é mais ou menos isso. Mas tem mais coisa aí. Mas não vamos nos aprofundar agora. E agora o foco será 8K. O frame absurdo. Bateria. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh. Carrega 18 watts. É um carregamento bem rápido. É uma tela super AMOLED. Então agora vamos pra câmera dele. Vamos aqui. Modo beleza. Que eu não preciso usar porque... Beleza infinita. Não precisa desses modos aqui nesse rostinho. Vídeo, foto, modo pro. Modo pro, velocidade de abertura, ISO, foco, balanço de branco, enfim. Câmera frame, que são várias funções, ó. A abertura da câmera, slow motion, clone, desenho de luz, aquele modo de deixar o aberturador aberto. Aqui, slow motion. Da frente, grave em Full HD. Já a câmera de trás, ó. 8K Beta. E aqui, ó. Tá 8K Beta recomendado para uso ao ar livre. Tem 4K, 4K 60, Full HD 60. E tem aqui, ó. O slow motion, ó. Clicou. Ou 480 frames ou 1920 Beta. Que é o super, super slow motion. Depois eu vendo aqui agora nas configurações. O 8K dele grava só a 15 frames. Então quer dizer... Eu nem vou gravar o 8K pelo seguinte, galera. Nem vou mostrar pra vocês porque. O seu monitor não é 8K. Possivelmente que você tá assistindo não é nem 4K. Não é 8K. O conteúdo eu não vou renderizar ele em 8K. Não vou renderizar 8K pra subir em 8K. Então você nunca vai ver a qualidade. E outra, 15 frames. É tipo aqui, ó. É travando. Não vai ficar legal. E eu vou renderizar ele em Full HD ainda. Então não faz o mínimo sentido. Mas o 1920 eu vou fazer agora. No final do vídeo eu vou deixar umas 3 cenas ali no super slow motion. O meu negócio é tipo, bem devagarinho mesmo, cara. Aproveitando a galera perguntar onde eu comprei. Comprei na GearBest. Eu importei ele. Vou deixar o link aí na descrição. Fui taxado em 300 e... Trelele. Então você pode não ser taxado. Mas possivelmente você vai ser taxado também. Se não for, porra, maravilha. Mas você vai ser taxado também. Então, no geral, o aparelho é esse. Deixa eu tirar umas fotos aqui da câmera frontal. Vou pôr ali no final, né, né, né. Câmera frontal, essa é boa. Apesar que tem muita luz aqui, né. Modo beleza. Não preciso do modo beleza. Tirei. Vai por aí. Ó. Apesar que tem luz pra caramba aqui, né. Só pra vocês verem a textura. Uma ótima câmera frontal. Não é maravilhosa, mas é muito boa. Traseira, eu vou tirar uma foto traseira. No bom sentido. Vou tirar aqui, ó. Vou tirar... Meu, eu tô muito longe. Tem que tá uma zona ali atrás. Não vou mostrar aí atrás, mas vou tirar aqui o meu rostinho. Até a textura é diferenciada. Olha isso. Olha isso, cara. Meu nariz, tem uma limpeza de pele, né, seu nariz? Parece uma casca de laranja. Limpeza de pele? Patrocinei o canal. Não sei, nem como é o nome do canal. É clínica, né? Clínica de estética. Clínica de estética. Mano, eu tô com barbinha branca no... Aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, né? Não é o nome disso aqui? Vassourinha. O que é vassourinha? Porra, inocente. Você chega lá, Yuri. Vai pra ele ir com o pai. Porra, câmera boa. Textura muito boa. Agora, se inscreva no canal. Contribua com o Panelinha do Dudu. Se você quer conteúdo em primeira mão, sorteios de várias coisas, dicas exclusivas, cupons... Vou deixar o link aí pra você saber o que é Panelinha do Dudu. Só quem é panela, só quem é parceiro, quem é fechado, que vai participar do Panelinha. Dá o link aí abaixo. E fica aí agora com cenas gravadas no Super Mega Slow Motion. Roda aí. E aí E aí E aí E aí E aí